A emoção e o orgulho de brasileiros que levam o nome do país aos mais altos pódios se misturam quando eles falam de todas as batalhas que tiveram que vencer para chegar até aqui. Esses são alguns dos atletas olímpicos do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa. Militares que carregam no peito títulos de campeões olímpicos. A história de cada um foi contada durante uma palestra motivacional para servidores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados no auditório Antônio Carlos Magalhães, do Interleges, em Brasília. Que é persistência, não desistir, espírito de equipe, saber trabalhar o físico e psicológico juntos, né? E, por fim, fazer algo que tem muito sentido pessoal, mas tem muito mais que o sentido pessoal. Com olhos e ouvidos atentos, os estudantes do Ensino Médio Fundamental, além de jovens do Programa Menor Aprendiz do Senado Federal, que também participaram do encontro, não perderam nenhum minuto da apresentação. É inspirador, eles incentivando a gente, falando um pouco da vida deles. É muito bom poder aprender um pouco com eles. Isso que influencia na gente. Eles contaram as experiências da vida, o que eles sofrem, o que eles precisavam mudar e que podem ajudar no nosso futuro, no futuro do Brasil. Ele tem um sonho que é dele, de ser um nadador olímpico. E esses atletas que vieram aqui mostraram o quão é difícil chegar onde eles chegaram. Mas a persistência, a coragem, a determinação de cada um deles trouxe para eles esse momento de glória. Trajetórias de sucesso servindo o país sempre na busca de conquistar um sonho marcaram esses militares atletas que viram suas histórias de grandeza e superação no esporte se unirem à carreira militar. Todos nós, com certeza, ficamos emocionados com esses exemplos de atletas e de militares que, com certeza, darão um exemplo muito grande para nossas crianças, nossos jovens para próximas Olimpíadas, próximas competições que vieram pela frente. 28 vezes campeão brasileiro, além de 5 medalhas de campeão sul-americano absoluto, dentre outros vários títulos, como finalista olímpico do Rio 2016 e nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, na modalidade saltos ornamentais, Hugo Pellicer Parisi, terceiro sargento da Marinha, conta da realização de cada conquista. O feito é todo nosso, mas uma vez que a gente conquista, ele é de todo mundo. Isso é muito legal, a gente se esforça, se esforça ao máximo, mas essa medalha não é minha, essa medalha é do Brasil. Eu acho que isso que é o bacana, acho que todos os atletas têm isso na cabeça. Eles pegam toda aquela vontade que eles têm de ganhar essa medalha, mas essa medalha são para vocês. Acho que essa é uma coisa muito bonita de todos os atletas. Velícia de Souza Gonzaga, assassado vôlei, terceiro sargento do Exército, carrega títulos como tetracampeã sul-americana em La Paz, 2005, Rancagua e Santiago, 2007, Porto Alegre, 2009 e Lima, 2011. Além de campeã da Copa dos Campeões no Japão em 2005, se emociona quando fala do apoio que sempre recebeu dos pais. Meus pais, que sempre estão do meu lado, me apoiando, me dando suporte, acho que eles acreditavam tanto no sonho, como eu tinha o sonho de ser jogadora, de ser atleta, eles acreditavam nesse sonho comigo e sempre me daram muito suporte. Também militar e atleta, o terceiro sargento da Força Aérea Brasileira, campeão sul-americano 2018 e do Mundial Militar de Natação do mesmo ano, Ítalo Manzini Amaral Duarte Garofalo, começou a treinar ainda criança, aos cinco anos, e traz forte a lembrança do pai. Meu pai serviu a Força Aérea e eu tive o prazer de servir na mesma força do que ele, que foi uma nostalgia muito grande para mim. Falei, pô, bacana estar servindo na mesma força armada que meu pai serviu. E, além de momentos marcantes, ter vivido o esporte, dar a oportunidade da gente de vivenciar histórias impressionantes, histórias de superação. Não só a minha história de superação, o garoto que veio de uma cidade do interior, que não tinha estatura para participar da prova, e mesmo assim conseguiu participar de uma Olimpíada. Superações muito marcantes e que eu tenho certeza que vão carregar, que eu vou carregar comigo por o resto da minha vida e que foram uma lição muito grande para mim. Mostrando com emoção a medalha conquistada, ainda quando representava o Brasil nas quadras de vôlei, a agora senadora e também atleta Leila Barros lembrou das dificuldades geralmente enfrentadas no decorrer da carreira. Nascida em Brasília, a ex-atleta se projetou na seleção brasileira e disputou os Jogos Olímpicos de 1992, 1996 e 2002, colecionando medalhas de bronze nas duas últimas edições. Em 2000, foi eleita atleta do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE. Mas foi difícil isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, eu trouxe a minha medalha olímpica, a primeira do Brasil no voleibol feminino. Muitos não tinham nascido ainda, mas alguns já estavam. Então, eu trouxe muito na expectativa das outras delas, mas não tem problema não, é só para vocês. Esse aqui foi suado. É muito difícil ser medalhista olímpico, ainda mais campeão olímpico. Para todos esses militares esportistas, fazer parte do programa de atletas de alto rendimento do Ministério da Defesa é um grande orgulho. Muitos não... E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL